Ter uma renda passiva de R$5.000 por mês a partir dos seus investimentos para o resto da sua vida sem você precisar trabalhar. Para alguns isso parece um sonho, para outros já se torna um objetivo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como esse objetivo pode ser concretizado, o que você deve fazer para chegar até ele, quanto você precisa investido para ter essa renda de R$5.000 por mês e algumas pegadinhas, ciladas, mentiras e riscos do mercado financeiro para você ficar de olho aberto. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Daniel Stafford, sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E esses dias, em alguns dos meus estudos sobre juros compostos e renda passiva, eu vi uma pessoa na internet, um investidor, com a seguinte dúvida. O que eu preciso fazer quando eu preciso investir para ter uma renda passiva de R$5.000? E as respostas que eu vi abaixo dessa dúvida desse investidor chegaram a me assustar. Era tanta abobrinha, tanto número errado, tanta informação equivocada sendo escrita que eu tenho certeza que mais atrapalharam do que ajudaram aquele investidor. E eu realmente espero que esse vídeo chegue até esse investidor e até todos vocês que têm essa dúvida, como chegar a uma renda passiva de R$5.000 de forma consistente, segura e sem cair nessas ciladas do mercado financeiro que eu tanto falo. Inclusive, se o teu objetivo é um pouco menos de R$5.000, R$1.000, R$2.000 ou mais do que isso, R$10.000, R$20.000, R$50.000 que seja, você simplesmente precisa fazer a proporção dos números. Eu optei por um número de R$5.000 porque foi exatamente a busca daquele investidor e é um número comum para a maioria de vocês assistindo aqui, mas se o seu número é um pouco maior ou menor, é só fazer a proporção necessária para chegar aos números da sua situação. Antes de mais nada, a gente precisa definir quanto que a gente precisa investido para que esses investimentos gerem essa renda passiva de R$5.000 para o resto das nossas vidas. E é aqui que a grande maioria dos erros graves cometidos por educadores, por influenciadores e por pessoas que chegam aos números equivocados acontece. Muitas pessoas fazem um cálculo extremamente superficial, sem considerar variáveis importantíssimas. O mais comum nos dias de hoje é ver influenciadores e educadores, como eu falei, utilizando os 13,75% ao ano, que é a taxa Selic atual. Eles pegam essa rentabilidade da taxa Selic atual, que é a rentabilidade anual que está pagando títulos públicos atrelados à Selic, e eles extrapolam essa rentabilidade para o resto de nossas vidas. E esse é um erro gravíssimo. Só para vocês terem uma ideia, para você ter R$5.000 por mês, com essa rentabilidade de 13,75% ao ano, você precisa de um patrimônio de R$437.000. Guardem esse número porque vocês vão ver o quão equivocado ele está. Com R$437.000 investidos no Tesouro Selic, hoje em dia você consegue sim essa rentabilidade de R$5.000 por mês. Mas esse cálculo tem diversos e diversos problemas e riscos nele. O primeiro desses problemas é o imposto que você vai pagar sobre esses rendimentos. Na melhor das hipóteses, o imposto que você paga investindo no Tesouro Selic ou em títulos de renda fixa, que pagam mais ou menos isso, é de 15%. Mesmo naqueles títulos que são isentos de imposto, as suas rentabilidades são ajustadas e você precisaria correr muito mais risco para atingir essa rentabilidade. Então, considerando que você busca um salário de R$5.000 por mês, você precisaria de aproximadamente R$5.883 de renda bruta para atingir esse objetivo. E considerando equivocadamente, como eu já falei para vocês, a rentabilidade de 13,75% da Selic, mas só para simplificar a nossa comparação, você precisaria, ao invés de R$437.000, de R$514.000, somente por causa dos impostos. Mas os erros nesse cálculo não param por aí. É fundamental que você sempre considere, principalmente nesses retornos de longo prazo para o resto da sua vida, o retorno real dos seus investimentos e não o retorno nominal. Qual a diferença entre eles? O retorno nominal é aquele número que você vê na tela, os 13,75%. O retorno real é o retorno depois da inflação, descontado da inflação, que é realmente o retorno que importa para o longo prazo. Afinal, R$5.000 há 30 anos atrás, compravam muito, mas muito mais coisa que contam hoje. E R$5.000 hoje compram muito, mas muito mais coisa que comprarão daqui 20 ou 30 anos. Então você fazer cálculos, considerando que você terá essa renda de R$5.000 daqui 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, pode ter certeza que a tua vida não será nem perto do que ela é hoje. Você não comprará nem metade do que é capaz de comprar hoje com esse dinheiro lá na frente. Já o terceiro problema com esses cálculos que a gente vê por aí é a variação da Selic. Muita gente considera, como eu falei, que essa taxa será para perpetuidade, que a gente vai ter a Selic a 13,75% para o resto de nossas vidas. E isso não está mais longe da verdade. Há poucos anos atrás, a Selic estava em 2%. E ninguém sabe quanto ela estará daqui 10, 20 ou 30 anos. Na realidade, ninguém sabe quanto ela estará daqui 2 meses. Então é uma loucura extrema você calcular esses números usando uma taxa que varia tanto. Só para vocês terem uma ideia, com a taxa Selic a 2%, que é o que ela estava no começo de 2020, a gente, ao invés de precisar de R$437.000 para uma renda de R$5.000 por mês bruta, a gente precisaria de R$3.530.000 para a mesma renda. Vejam como variações na Selic, que acontecem de ano para ano, mudam drasticamente esse valor final. Então não faz o menor sentido a gente usar esse número como base para os nossos cálculos. E perceba que esses problemas não aparecem somente quando a gente usa a taxa Selic como base para os cálculos. Eu vejo muitos influenciadores hoje falando em rentabilidades de 1% ao mês, de uma carteira de fundos imobiliários que dá até mais que isso, sem correr muitos riscos de carteiras de investimentos que dão 20, 30, 40% ao ano, ou até alguns piramideiros que prometem aí 5% ao dia. Esses são cálculos totalmente fora da realidade e não levam em consideração diversos outros riscos e variáveis dos investimentos de longo prazo. A gente tem, por exemplo, o risco da sequência, que é entrar no mercado no momento errado, ou então se aposentar durante uma grande crise, o que influencia drasticamente os seus resultados futuros. A gente tem o risco da longevidade, que é viver demais, que é viver até o dinheiro acabar. O risco da inflação, que é o que eu já comentei, do dinheiro não valer nem perto do que ele vale hoje, daqui 10, 20 ou 30 anos. E talvez o mais importante de todos, o risco de decisões equivocadas. Nós somos humanos, nós sofremos vieses, nós somos influenciados por forças externas, principalmente quando se trata do dinheiro das nossas vidas, do dinheiro que é usado para pagar nossas contas, nosso plano de saúde, nosso alimento, nossa moradia. Então não caiam na ilusão de que tudo será perfeito, de que todas as decisões serão ideais e que você atingirá a maior rentabilidade possível, porque essa não é a realidade da maioria dos investidores. Então sempre que você ouvir algum influenciador ou educador financeiro falando Ah, essa posição rende 1%, então vamos calcular que você precisa de tanto baseado nesse rendimento, pare de ouvir essa pessoa, ela não sabe o que está falando. Entendido isso? A pergunta que fica então é quanto eu preciso para conseguir essa renda de 5 mil reais, corrigida pela inflação, que dure para o resto da minha vida com segurança e tranquilidade. E a verdade é que não existe uma fórmula mágica, mas vários estudos já foram feitos e é isso que eu quero trazer para vocês. Não há chismos, não percentuais momentâneos, rentabilidades que não duram nem um mês na nossa carteira, e sim estudos que observaram rentabilidades históricas do mercado global e principalmente do mercado americano. Falando desses estudos, o principal deles é aquele feito por William Bender, em 1994. William, que era um assessor financeiro aqui nos Estados Unidos, observou a rentabilidade de uma carteira composta de 50% ações americanas e 50% dos títulos do governo americano, que seria o tesouro indireto americano, entre 1926 e 1992. Durante esses 66 anos, William separou em blocos de 30 anos consecutivos, ou seja, de 26 até 56, de 27 a 57 e assim sucessivamente. E ele constatou que uma carteira nunca chegaria ao zero, o dinheiro dela nunca acabaria em períodos de 30 anos com saques de 4% ao ano. Independente das crises, independente do que acontecesse com o mercado, essa carteira sempre duraria pelo menos 30 anos. Consequentemente, se você seguir essa regra do William Bender, que é conhecida aqui nos Estados Unidos como regra dos 300, você precisaria de uma carteira de 1 milhão e 500 mil reais investidos para que você tenha essa renda de 5 mil reais por mês. 4% de 1 milhão e 500 mil reais é 60 mil reais no ano. Divide isso por 12 meses e você tem a sua renda de 5 mil reais. Porém, esse cálculo e esse estudo de William também tem suas falhas. Não tão grandes quanto as falhas dos números que eu falei antes, mas ainda assim falhas consideráveis. A primeira delas é o risco da longevidade. Esse estudo considerou prazos de 30 anos. E se você viver mais? Se você se aposenta com 50 anos de idade e vive até os 90 ou até os 100, que será algo comum no futuro por causa do avanço da tecnologia e da saúde, aí você vai precisar dessa renda passiva durante 50 anos, muito mais do que 30. Ou digamos que você queira se aposentar ainda mais cedo, com 40 anos e viva até os 80. Veja que 30 anos parece ser muito, mas talvez não seja o suficiente pra todos vocês. Outro risco a se considerar desse estudo é que ele considerou investimentos e inflação dos Estados Unidos. E a grande maioria de vocês que me assistem aqui não moram aqui nos Estados Unidos como eu, moram no Brasil ou em outro país ao redor do mundo. Países com economias diferentes, com bolsas diferentes, com retornos históricos diferentes, com inflação diferente. Então perceba que esses 4% funcionou muito bem pra um cidadão americano, em condições normais de uma economia que cresceu muito no último século. E pode ser que não seja suficiente, ou que o dinheiro não dure durante esses 30 anos em outras regiões, ou em outros momentos da própria economia americana. E o terceiro risco, o mesmo que eu mencionei no nosso exemplo anterior, é de decisões racionais. A gente tá falando de dinheiro que vai pagar a sua segurança, a sua alimentação, a sua saúde. E acredite, não é fácil tomar 100% das decisões racionais quando tanto está em jogo com o nosso dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, tá Daniel, então qual que é a solução se um cálculo não funciona, se o outro também não funciona, se eles estão cheios de risco? Eu vou trazer pra você a solução, mas antes eu queria comentar sobre uma planilha que eu disponibilizo para os alunos do meu curso Autonomia Financeira. Nessa planilha você é capaz de colocar a tua idade atual, a idade que você pretende começar a viver de renda com essa rentabilidade. O tamanho da sua carteira de investimentos hoje, quanto que você aporta por mês, qual que é o seu salário, o crescimento do seu salário. A rentabilidade dessa carteira na fase de acumulação, que é um pouco maior, porque você pode ser mais agressivo, e na fase de usufruto, que será menor, porque você tem uma carteira mais conservadora. Essa planilha leva em consideração os saques no futuro, ajustados à inflação que você colocar. Então os 5 mil serão ajustados, dependendo do tempo que passa e da inflação desse período. E colocando todos esses dados, essa planilha vai te dizer exatamente quanto você precisa investir hoje para atingir esse seu objetivo no futuro. Ela vai te dizer se os seus aportes estão do tamanho ideal, se eles precisam aumentar, ou se você pode até se dar o luxo de gastar um pouco mais e investir um pouco menos todo mês, aproveitando mais a sua vida atualmente. Essa planilha, que eu chamo de Planilha da Independência Financeira, tem um apelido muito carinhoso entre os alunos da autonomia que é a planilha do c*** que pariu. E ela é chamada assim porque os alunos colocam seus números achando que eles estão muito bem, ou achando que eles estão rumo à independência financeira deles, e eles tomam um susto vendo que na realidade não é tão fácil assim. E apesar da decepção que esse número traz para os alunos, eu costumo dizer para eles que é ótimo que eles tenham essa decepção agora, anos ou décadas antes da aposentadoria, e que eles tenham tempo para corrigir o trajeto deles, para então atingir essa aposentadoria, talvez um pouco mais tarde, talvez com aportes um pouco maiores, mas com tempo para essa correção. O pior seria se eles chegassem à aposentadoria e vissem que não tem dinheiro suficiente, sem mais tempo para corrigir. Ou pior ainda, chegassem ao final da vida, com mais 5 ou 10 anos sobrando, e sem dinheiro no bolso, tendo que depender do governo, de familiares ou de doações. Então sim, é a planilha do c*** que pariu, agora, mas é a planilha que vai salvar a vida financeira de todos eles lá no futuro. E se você tem interesse, tanto nessa planilha, quanto em outras planilhas que eu disponibilizo, e todo o conteúdo da autonomia, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender um pouco mais sobre o curso, deixar o seu nome na lista de espera, e participar da próxima turma que começa daqui poucas semanas. Será um prazer ver você também lá dentro da autonomia. Agora, antes de você pausar esse vídeo e achar que eu estou só querendo vender meu curso sem querer ajudar você de verdade, vamos falar sobre como calcular, de uma forma um pouco mais genérica, sem levar tantas informações em consideração, o quanto você precisa investir hoje para chegar a esse objetivo no futuro. E ao invés de usar os 13,75% da Selic, o 1% ao mês dos fundos imobiliários, ou até mesmo os 4% ao ano de William Bang, eu acho que é prudente e responsável, não irresponsável, responsável, a gente usar um percentual um pouco menor, de aproximadamente 3% a 3,5% de saques por ano para que a nossa carteira dure para sempre, independente de onde você invista, e até levando em consideração alguns pequenos erros que aconteceram no processo. Com essa redução de 4% para 3% ou 3,5%, você diminui muito o risco da longevidade, o risco da sequência, o risco da inflação, o risco de erros mentais, o risco de investimentos globais, ou então o risco de países emergentes, como a moeda mais fraca, como é o caso de muitos de vocês. E tudo isso cria uma margem de segurança que é fundamental justamente para esses cálculos de longo prazo. E com esses números, com saques de 3% a 3,5% ao ano, para obter um salário de 5 mil reais por mês, que dure para o resto de nossas vidas, a gente precisa de uma carteira de mais ou menos 1.750.000 reais a 2.000.000 reais. Ou seja, com 2.000.000 reais investidos, em uma carteira globalmente diversificada em bons ativos, que é o que eu sempre ensino para vocês, vocês conseguem obter um salário de 5 mil reais por mês, que durará para o resto da vida de vocês. Inclusive, esse valor será corrigido pela inflação, e você não precisará se preocupar que ele vai acabar. Ele pode ser passado de geração em geração, e se essas próximas gerações investirem bem esse dinheiro, ele tende a durar pela perpetuidade. Porém, antes de ir embora, como eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui o quanto você precisa investir por mês, exatamente, para chegar a esse objetivo, considerando diferentes prazos, diferentes anos até o objetivo, e diferentes rentabilidades da sua carteira. Editor, coloca a tabela aqui na tela. Vocês podem ver ali que a gente tem prazos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, de 40 anos, na tabela da esquerda, e considerando uma rentabilidade real, que é aquela acima da inflação, de 2, 4, 6, 8, 10 e 12%. E aqui eu peço um cuidado para vocês, para não exagerarem nessa rentabilidade real. Para vocês terem uma ideia, uma exposição em 100% renda variável, que é uma carteira muito agressiva, teve uma rentabilidade em torno de 8 a 10%, acima da inflação nos últimos 100 anos. Para você conseguir uma rentabilidade acima disso, você precisará correr um risco muito alto, e nem sempre ela se concretizará. Então se você é agressivo e aguenta essa volatilidade, eu consideraria uma rentabilidade entre 8 e 10%, já se você é mais conservador ou moderado, uma rentabilidade entre 4 e 6% é ideal. E vejam que esses números são aportes mensais, começando do absoluto zero. Então se você não tem nenhum investimento, e você precisa atingir os 2 milhões de reais, para que eles te forneçam uma renda passiva de 5 mil reais por mês, você precisa investir exatamente esses números por mês. Digamos que hoje você tenha 30 anos, e você pretenda se aposentar com 60. Então quer dizer que você tem 30 anos até o seu objetivo. Com uma rentabilidade de 8%, você precisaria investir 1.471 reais por mês, para atingir esse objetivo. Já se você não tem tanto tempo assim, se você só tem 20 anos até o teu usufruto, você precisaria investir 3.642 reais, considerando essa rentabilidade de 8% ao ano. Percebam que se a sua rentabilidade é de 10% ao ano, acima da inflação, e você tem 40 anos até a tua aposentadoria, você pode se dar ao luxo de investir apenas 377 reais por mês. E muitos de vocês verão esses números. E eu recomendo que você volte um pouco no vídeo, e tire um print, ou tire uma foto dessa tabela, para você ter uma noção melhor da sua situação. A maioria de vocês irá se surpreender, irá ver um número muito mais alto do que imaginava, ou então se desesperar e pensar que não vai atingir esses objetivos, ou que vai demorar muito para atingir a independência financeira. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não se preocupem, porque o tempo faz milagre. Não somente os seus juros se tornarão muito potentes com longo prazo, como a capacidade de aumentar os aportes é muito comum para a maioria de nós. Nós ganhamos mais, nós gastamos melhor, e isso faz com que a gente invista ainda mais, e chegue nos nossos objetivos cada vez mais rápido. E novamente, esse vídeo não é para desanimar vocês, e sim trazer a realidade para cada um de vocês. Eu estou longe de querer que vocês parem de investir, muito pelo contrário. Eu recomendo que vocês investam sempre o quanto antes, e o máximo possível, levando uma vida equilibrada, e aproveitando a vida no momento também. Mas é fundamental que vocês não se iludam, como muita gente faz por aí, achando que com apenas 437 mil reais, e uma rentabilidade na Selic de 13,75%, você garantirá a sua aposentadoria. Os números não são esses, e o meu compromisso aqui com vocês é com a verdade. Eu não estou aqui para iludir ninguém, e sim ensinar vocês e trazer autonomia para o seu dinheiro e para os seus investimentos. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like aqui embaixo, compartilhar ele com alguém, e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos que vêm por aí. E se você ficou com qualquer dúvida, ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho